Eu converso agora com o delegado responsável pela apuração desse caso, Marcos Jesus Adorno Filho. Então, hoje a gente teve a decisão da juíza que homologou o flagrante, ou seja, as garantias constitucionais todas foram cumpridas. E no mesmo despacho que eu fiz o flagrante, eu pedi a conversão desse flagrante em prisão preventiva. Então, os quatro autores do delito foram presos em flagrante e teve aquela prisão convertida em preventiva. Acabei assaltado ainda que foi pedido uma prisão temporária de um quinto elemento, e a gente está já levantando informações da sua localização. E a gente tem informações, sim, sobre uma possível intermediadora entre o Luiz Mar e a mulher do doutor Luiz Fernando. E a gente ainda tem que aprofundar mais as investigações para saber ao certo se é uma amante, se é uma pessoa próxima do círculo familiar dela. A gente não tem ainda essa informação e a gente não pode precipitar em adiantar essa informação para a mídia, apesar de a gente saber, ter a ciência, que é um caso relevante porque chocou toda a sociedade aqui de Rubiataba, todo mundo quer esclarecimentos, não só aqui em Rubiataba, mas em Goiás todo quer esclarecimento do porquê de um delito tão bárbaro, cometido contra uma pessoa que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas o que eu tive de informações é uma pessoa muito boa, um pai de família que deixou um gêmeo de três anos e uma criança de cinco anos, infelizmente. Esses dois pebas aí que cometeram esse crime bárbaro, pelo depoimento deles, eles tinham noção de que eles estavam ali executando o cartorário da cidade ou eles não tinham noção disso? Não, eles não tinham noção dessa informação. O condutor do veículo veio a saber dessa informação que se tratava de um possível homicídio, uma possível execução, quando eles pegaram a arma que foi emprestada a eles na cidade de Campo Limpo por um dos que foram presos aqui em Rubiataba. E aí, eu sei que ela não deve ter dito muita coisa até agora em depoimento à polícia, mas existe alguma relação? Por quê? Qual seria a motivação desse crime por parte da Alissa? Seria se livrar do marido? Seria ficar com alguma quantia em dinheiro? O que pode ser, o que pode estar por trás disso, desse homicídio torpe? Tudo leva a crer que ela cometeu esse delito para ficar com a quantia do seguro, para ficar com os bens que eles possuíam. E no depoimento dela, ela alega ainda que tinha um valor de 100 mil reais numa pasta que eles guardavam em casa. Eu não sei se ela falou isso com uma vontade de simular um possível latrocínio ou um outro tipo de delito, mas os executores do delito informaram que eles só apreenderam lá na casa uma quantia de 500, aproximada de 500 reais. Então, há uma desconexão entre as informações que ela prestou no depoimento dela que será procurada posteriormente para saber a real motivação de um delitão bárbaro como esse. Obrigado, doutor Marcos Adorno. Eu tenho certeza aí que a investigação da Polícia Civil, que está sendo feita de maneira brilhante, vai puxar esse barbante aí e logo, logo a gente vai saber esse filme macabro por completo. Tá ok. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar falando sobre o trabalho da Polícia Civil aqui em Rubeataba. Oportunidade que eu coloco a Polícia Civil de Rubeataba à disposição de toda a sociedade. Muito obrigado, doutor.